O que é isso? 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 Nós vamos deixar o chat aberto para perguntas e no fim da aula algumas delas serão respondidas pelo professor. As aulas ficarão disponibilizadas neste canal até o fim do curso. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?